Jéssica, olha aqui. Eu é que vi esse paulista primeiro, tá? Ah, meu amor, você e o Brasil inteiro, né? Tem um monte de moleque igual formiga em volta de doce. Ih, agora tá usando metáfora de acordo com o seu tamanho, querida? Você vai ver a metáfora que eu vou metendo no meio da sua cara, tá, velho? Tá bom, garota. Vou socar um buquê! Olha o buquete. É pra mim! Vamos! Alma, calma! Atenção encalhadas, todas aí? Sim! A esperança é a última que morre? Sim! Lá vou eu, hein? Vamos na fé! Lá vai, hein? Lá vai um... Lá vai um e meio... Lá vai dois... Ai, vem cá, gente. Será se dá azar pegar o buquê da própria mãe? Claro que dá! E é três! E? Não vão ser! Pega a Gracias,tugues! Peguei aplete, comadre, peguei, comadre! Peiquei! Porra, comadre.